As audiências públicas para debater o PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, são realizadas em todo o Estado e auxiliam na indicação sobre onde e como o Executivo poderá investir recursos públicos. O deputado estadual Marquinho Lemos, presidente da Comissão de Participação Popular da Assembleia, foi uma das presenças em Caratinga. Os recursos provenientes das discussões do PPAG foram bem aplicados. Tiveram resultados positivos na área da agricultura, na cultura, no esporte, na área social. Aqui na região onde nós estamos, hoje nós vamos estar mostrando isso, há um ano atrás nós estivemos nesse mesmo local recebendo muitas propostas. E a maioria foram efetivadas. Então a gente fica feliz em ver que valeu a pena. A comunidade participou, a sociedade civil organizada apresentou as suas propostas, foi transformada em projetos dentro do orçamento e efetivada. Não é só para Caratinga, é para toda a região, da Zona da Mata, do Leste e do Vale do Aço, que vem para cá para debater, para apresentar as propostas e também falar das necessidades da região. Lideranças políticas de toda a região estiveram presentes em Caratinga. Há importante reunião para debater o Plano Plurianual de Ação Governamental. O governo do estado esteve representado pelo assessor da Secretaria de Planejamento e Gestão, Caio Campos. Hoje é uma oportunidade fundamental para que nós possamos ouvir as demandas da sociedade civil organizada. A população diretamente consegue interferir na priorização de ações que serão executadas para a região. Então hoje é uma oportunidade em que, em conjunto com a Assembleia, nós vamos ouvir, registrar e levar para dentro do planejamento governamental as prioridades que a população vai escolher aqui hoje. O Plano Plurianual de Ação Governamental organiza o planejamento da atuação do estado para um período de quatro anos, mas é revisto anualmente para adequação ao orçamento do ano seguinte. As sugestões populares são analisadas pela equipe técnica da Assembleia e podem se converter em emendas tanto ao projeto do plano quanto ao projeto da Lei Orçamentária Anual, a LOA. O PPAG, que é o Plano Plurianual de Ações Governamentais, vai apontando para o governo o que o povo tem como prioridade e não o que o governo acha que é estratégico. E aqui, quem salva hoje a agricultura familiar no estado é a Comissão de Participação Popular, quando destina mais de metade do seu orçamento para a pequena agricultura, para a apicultura, para o cuidado com aqueles que colocam alimento na mesa, alimento de verdade. Por esta razão, estas audiências públicas demonstram que participação popular é necessária para a democracia. Quem não tem participação, quem não vê a participação como saudável, é ditador e não serve à democracia. Eu acho que aqui a escola do Legislativo é feita com a participação das pessoas. E os deputados e a Assembleia aqui representada, para que a gente mostre ao governo o que é prioridade. Afinal, é a voz do povo quem diz o que é que precisa mais. Acho que todo orçamento tem que ser discutido, debatido com a sociedade. Ouvir o povo, as chances de acertar são sempre maiores quando escuta a sociedade.